Nada Mudou Não chego, diz que me ama bem baixinho Olha cheio de desejo, faz o meu corpo seu ninho Não demora que eu te espero pra te dar o meu amor Todo o meu amor Então vem, diz que nunca me esqueceu Então vem, diz que o nosso amor viveu Então vem, diz que nunca me esqueceu Então vem, diz que eu te espero pra te dar o meu amor Tchurururu, tchurururu Vale o meu coração Tchurururu, tchurururu Nada Mudou, mas você chegou Pra alegrar a minha vida com o seu amor Nada Mudou, mas você chegou Pra alegrar a minha vida com o seu amor Fala mansa de gatinho, vem me dar muito carinho Traz o peito, aconchego, diz que me ama bem baixinho Olha cheio de desejo, faz o meu corpo seu ninho Não demora que eu te espero pra te dar o meu amor Todo o meu amor Então vem, diz que nunca me esqueceu Então vem, diz que o nosso amor viveu Então vem, diz que nunca me esqueceu Então vem, que eu te espero pra te dar o meu amor Te dá o meu amor Faz meu coração Tum, tum, tum Que nada mudou E essa cantora é nossa E nada, nada mudou É o swing, é o balanço de errone, minha gente Então vem, então vem Diz que nunca me esqueceu Então vem, diz que o nosso amor viveu Então vem, diz que nunca me esqueceu Então vem, que eu te espero pra te dar o meu amor Te dá o meu amor Faz meu coração Tum, tum, tum Que nada mudou Que nada mudou Vem, me dá o meu amor Que nada mudou Nada mudou Que nada mudou 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 Nada mudou